O Rodada NBA está no ar, programa apresentado pela Budweiser, a NBA House continua no Shopping Eldorado em São Paulo, até o dia 18 de junho, vão passar pela casa do melhor basquete do mundo, atrações incríveis, mascotes, times de enterradas e danças e muito basquete, garanto seu ingresso, nbahouse.com.br. Eu sou o Marcelo Gones, vamos aos destaques do jogo 5 das finais da NBA. Heat e Nuggets se enfrentaram no Colorado, Miami pela sobrevivência, Denver pelo título. Para começar, Murray arrancou e subiu para a enterrada. Jeff Green aproveitou o espaço e marcou. Então, os visitantes se recuperaram e cresceram no duelo. Pam Adebayo somou 20 pontos e 12 reportes. No segundo quarto, o Heat veio o melhor. Bruce Brown ainda tentou impedir a boa sequência do rival. Nikola Jokic, por sua vez, anotou no confronto 28 pontos e 16 rebotes. Mas o período teve domínio do Miami. Com uma parcial de 27 a 22, a equipe da Flórida virou na frente. Aos poucos, os Nuggets subiram a sua produção ofensiva. Jamal Murray conseguiu 14 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. E o Denver tomou a ponta com o Porter Jr. Resposta de Kyle Lowry. Murray converteu de longa distância. Jokic acertou 12 de 16 arremessos e guardou 10 de seus pontos no quarto decisivo. Jimmy Butler alcançou 21 pontos. Ele deu esperança ao torcedor do Heat. Jokic não deixou por menos e recolocou os donos da casa na liderança. Na posse seguinte, Bruce Brown fez o mesmo. Bruce apanhou esse rebote fundamental. Denver, campeão da temporada 2022-2023. Placar final, 94 a 89. Os Nuggets fizeram a história e conquistaram pela primeira vez a NBA. Série contra o Heat, fechada em 4 a 1. Nikola Jokic, escolhido o MVP das finais. Parabéns ao Denver. O rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma